E o jornal argentino Clarins trocou as bolas na edição deste domingo. A reportagem do jornal citou o pato, mas colocou a foto de Elano. A matéria fazia até um elogio, chamando o ataque brasileiro de fantástico. Mas o jornal fez confusão e colocou o meia Elano entre os atacantes. Que bola fora!